Oi pra todos, eu sou o Daniel Cury do Mr. Charuto. Nosso charuto hoje é um charuto da Nicarágua, um puro nicaragüense. É o... opa, caiu uma cerda de cedro aqui. Ele é esse aqui. É o Warped Flor del Valle em Las Brumas. Las Brumas quer dizer a bitola, que é 48, é o rim 48, com um comprimento de 4,5 inches, que dá 115 milímetros. Ele tem um wrapper Jalapa, da região de Jalapa, da Nicarágua, Corojo. O binder dele é Corojo, também. E o filler Nicarágua, Corojo e Criolo. Ele é um charuto. A fábrica, na verdade, é que é a parte interessante desse vídeo. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um paralelo com aqueles outros vídeos de uma das tendências do mercado americano. Todos os fumos que são usados nesse charuto vêm da Casa... Vamos ver, acho que eu não preciso de outro corte, não. Vêm da Casa Fernandes. Não vamos confundir com a AJ Fernandes. Não tem nenhuma ligação. É uma outra companhia. E essa Casa Fernandes, ela produz os fumos Aganorsa Leaf. São bem conhecidos, bem tradicionais, muito bem posicionados no mercado de tabaco na Nicarágua. São grandes produtores com uma qualidade incrível. Então, aqui já está quase tostado. Vamos passar para os sabores dele. Ainda está um pouco... Ainda está um pouco... Doce... Sem pimenta nenhuma. Sem nenhuma especiaria, nenhum nada que agride. Muito, muito cremoso, muito suave. Uma fumaça densa e... Não é oleosa. É cremosa. É uma fumaça macia. O Retro Hail põe uma madeira, uma acidez. Quase algo assim, meio azedo. Muito, muito interessante. Muito complexo no começo. Bem, bem, bem doce mesmo. Bem cremoso doce. E o couro. O couro, incrível. Mas então, isso foi lançado em 2014. E a história desse charuto e dessa empresa tem muito a ver com aqueles vídeos que eu fiz sobre as tendências do mercado americano. É o outro lado da moeda desse mercado e dessas tendências. É muito interessante também. Então, já já eu volto para contar mais essa história, esse envolvimento da empresa Warped com a Casa Fernandes. e onde que eles se posicionam nessa história do mercado. Até já. A cinza acabou de cair. Já passei do primeiro terço. A cinza estava maravilhosa. A gente consegue até ver um pouquinho de tooth nele. Aqueles pontinhos brancos. E a queima não está absolutamente perfeita, mas sem problema nenhum, sem precisar de retorque. E os sabores intensificaram bastante. O couro agora está acompanhado de uma madeira. Daquilo que eu falo, chamei meio de azedo, de ácido. Está mais forte. Perdeu essa sensação de azedo que eu tive. A doçura baixou um pouco, mas principalmente a intensidade dos sabores aumentou bastante. E veio também um pouquinho daquela ardência da canela. Não o sabor da canela, mas aquela ardência típica da canela, que vai e volta. Não é todo o droque que dá essa ardência. Então, é um charuto que está com uma transição de intensidade de sabores. O bode está subindo. Está certo? Eu estou achando bem legal o charuto. Mas eu queria falar um pouquinho agora da Casa Fernandes. Casa Fernandes é propriedade de um sujeito chamado Eduardo Fernandes, que foi para Cuba em 1988. Ele começou uma empresa. Então, antes disso, ele foi para Cuba. Se envolveu lá com todo o processo de cultivo, de fermentação, de manuseio do fumo. E levou todo esse conhecimento dele para a Nicarágua com a intenção de produzir os melhores fumos cubanos fora de Cuba. E ele tinha, acho que ele também importou para a Nicarágua a... Esqueci o nome. As pessoas que cuidam, né? Não os agricultores, mas as pessoas que estudam. Esqueci o nome completamente. Que gerenciam lá todo o processo de plantio, de manutenção da plantação de fumo de Cuba. Foram importados de Cuba. E ele mantém lá dentro esse padrão cubano de produção de fumo e de fabricação de charutos na Casa Fernandes. A Ganorsa Leaf, que é o nome desse fumo produzido pela Casa Fernandes, é disputadíssimo pelos blenders de outras marcas. E é exatamente esse ponto, essa tradição cubana, ou esse formato cubano de fazer charutos e de plantar o fumo, que interessou ao dono da Warped Cigars. Ele se chama Kyle Gills. E é um sujeito novo, de 30 anos. E é sobre ele e a ideia dele, o conceito dele de charutos, que eu vou falar no próximo segmento do vídeo. Porque é exatamente aquele outro lado da moeda, da tendência do mercado americano. Tão legal quanto a tendência que eu já falei, daqueles caras, daqueles blenders que não seguem a tradição cubana. Já, já eu estou de volta. Continua com um fluxo espetacular. Eu diria que agora ele está com um pouco de strength. Eu estou sentindo um pouco de nicotina nele. Os sabores continuam bem, bem... Os mesmos não alterou muito, nem intensificou muito. A doçura que talvez desapareceu por completo. E continua ainda com couro e madeira. É impressionante como o couro é fácil de se notar nesse charuto. Ele é muito evidente, o sabor de couro. Eu acho um dos melhores sabores no charuto. Se fosse, quando tivesse mantido a doçura inicial, eu diria que estava perfeito para mim. E o strength é que está um pouquinho, chegando um pouquinho, mas também nada em excesso. Não é um full strength. Definitivamente não é. Bom, mas vamos falar um pouquinho então da Warped Cigars. Como disse, o nome do proprietário é Kyle Gills. Ele é um cara, hoje em dia, deve ter 30 e poucos anos. Ele fundou a empresa em 2009. E em 2014, quando ele se formou na universidade, alguma coisa relacionada à publicidade, marketing, alguma coisa do gênero, ele lançou o Flor del Valle. E ele usou muito mídia social para promover esse charuto. Então ele já trouxe um novo dado aí para como se lançar um charuto. em 2014, há cinco anos atrás. E é uma coisa bem pessoal dele. Ele colocando a trajetória, colocando a vida, os interesses pessoais no produto dele. Eu acho isso muito bacana, que é o que os outros caras também fazem. Os caras, por exemplo, do Caldwell. E ele também, uma característica interessante, é que ele é, a intenção dele é fazer um charuto cubano fora de Cuba. E ele é um cara, pelo nome, eu acredito que ele seja de uma origem irlandesa, pelo sobrenome dele. E ele teve essa intenção muito clara de buscar a tradição cubana. E para isso ele buscou os fungos H-Norsalief. Então, para as razões que eu falei no segmento passado do vídeo. E eles usam até a forma de enrolar o charuto. A forma como que os fungos do filler são posicionados dentro do binder. Toda a técnica de se enrolar o charuto, que eles chamam de entubado. Eu estou colocando a foto aqui, vocês podem reparar como que, pelo pé do charuto, a gente vê, parecem tubos, parecem canos colocados um do lado do outro, que são colocados dentro do binder enrolado. E isso dá um fluxo perfeito. É um tipo de enrolamento do charuto, que toma mais tempo, exige uma mão de obra mais qualificada, mas mantém a tradição cubana. Assim como o triple cap, que também é um outro detalhe, que a Warped e o Caio fizeram questão de seguir dentro do projeto, do conceito deles de charuto. Então, ele é um cara jovem, sem tradição cubana, e que faz um charuto dentro das mais tradicionais formas, conceitos e técnicas cubanas. Com um produto de alta qualidade, com um fumo de alta qualidade. Se associou à Casa Fernandes. Esse Flor del Valle também tem uma outra versão, chamada de Sky Flower, onde eles usam fumos também, a Ganorsa, mas o Merio Tempo, que é um fumo no meio da planta, que é um fumo que tem mais sabor e tem mais strength. Então, é uma versão do Flor del Valle Full Body, com uma band muito parecida, só que onde é branco, no Flor del Valle, no Sky Flower, é preto. O fundo da banda é preto. E, por sinal, a band é uma obra de arte. É uma band maravilhosa. Vamos tirar ela aqui e vamos ver se ela causa algum problema no wrapper. Me parece que não. Está saindo super fácil. Deixa eu virar para a câmera, vocês podem ver. Ela descolou sem nenhum tipo de... Não afetou em nada. Então, também nesse ponto, é um produto de alta qualidade. Fluxo espetacular. Eu não vi, eu não fiz o Retro Hail aqui, para saber se está dando sabor. Não esquenta também. E quando o charuto, gente, muitas vezes, já falei isso, mas é bom falar de novo, muitas vezes, quando vocês sentem um sabor amargo na boca, pode ser a maneira com que vocês estão fumando. Então, o que eu faço é sempre apalpar aqui perto da cherry, da brasa, e ver se está quente. Está absolutamente frio aqui. Eu posso segurar, não estou sentindo nenhum calor aqui. E estou quase encostando na cinza. Esse aquecimento intenso causa o amargor na sua boca. Então, sempre preste atenção de fumar espaçadamente, de forma a não esquentar o charuto, para não ter um sabor desagradável. O Retro Hail trouxe um pouco mais de madeira e um pouco mais da ardência da canela. Mas está... Não, eu achei que estava alguma coisa doce, mas não. É isso mesmo. É couro, madeira e essa ardência da canela. Então, eu acho que é isso. Ainda vou entrar no terceiro texto, na verdade, mas eu não acredito que mude. Se mudar, eu faço um adendo ao vídeo, mas já queria agora agradecer a vocês por assistirem mais esse vídeo e espero encontrá-los em breve e fumem bem até lá. Um abraço.